Se vale a pena experimentar o Sebrae? Bom, aí depende. Só vale a pena se você quiser um serviço acessível, competente, feito por especialistas envolvidos com o seu negócio. Se você quiser vender mais, quiser alcançar os tão esperados resultados. Ou seja, se você quiser que o seu negócio vá bem. Se você já tem uma pequena empresa ou está com a ideia de abrir uma, vale a pena experimentar o Sebrae. Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Pessoal, bem-vindos à Semana da Transformação Digital. É uma iniciativa do Sebrae Santa Catarina, em parceria com Transformação Digital, com a Resultados Digitais, Huggy, HostGator, Isaac Sales, Someone, Conta Azul e Asas. A gente passou a semana inteira aqui no Sebrae Lab, em Florianópolis, Santa Catarina, fazendo webinars de segunda até hoje, às sete da noite, falando sobre temas relacionados à transformação digital, como você pode usar a tecnologia para melhorar processos dentro da sua empresa, para melhorar a gestão, para melhorar redes sociais. Enfim, redes sociais é hoje. Mas enfim, a gente está falando sobre isso a semana inteira, hoje especificamente sobre redes sociais. Meus convidados aqui hoje é a Luísio Ferreira, que é coordenador de Growth Hacking na Resultados Digitais, e a Daniela Gauland, gerente de marketing do Grupo Lumis. Obrigado pela presença de vocês. Para começar a nossa discussão, vamos falar um pouquinho sobre a importância de se planejar uma ação nas mídias sociais. Porque às vezes as pessoas criam uma página no Facebook, criam o Instagram, e começam ali do nada colocando conteúdo, e não é bem assim, né? É necessário você ter um planejamento, né? Não, com certeza. Primeiro de tudo, boa noite para você que acompanha a gente, se você está aqui nesse horário, na sexta-feira, porque realmente você quer melhorar a sua carreira. Então, obrigado pela tua presença, trocando a gente pelo Happy Hour. Bom, falando um pouco sobre planejamento, né, Igor? Acho que antes de tudo, o primeiro passo é entender o que você espera efetivamente da tua presença nas redes sociais. Estar nas redes sociais pode ser por vários motivos. Pode ser para responder as dúvidas, críticas sobre a sua marca especificamente. Pode ser para trazer mais visibilidade. Pode ser para poder estabelecer quais são os pilares e valores da sua marca para o seu público. Pode ser também para gerar mais visitantes para o teu site. Inclusive, pode ser vendas. Mas eu acho que o primeiro passo quando a gente fala de planejamento é entender por quê e para quê que eu estou nas redes sociais. Qual que é o meu grande objetivo com isso? E às vezes escolher esse objetivo e seguir forte nele, né? Não fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Quando a gente coloca as várias possibilidades que a gente tem de atuação nas redes sociais, dá vontade de falar, quero todos, né? É uma escolha. E escolha significa renúncia. Eu acho que antes de entender o teu objetivo, é perguntar, eu posso todos? Quantos desses eu posso? Porque eu acho que não faz sentido querer dar um passo maior que a perna. Tentar propor vários objetivos, vários desafios, sendo que você não tem recurso, não tem equipe, não tem budget, não tem ferramenta. Então, acho que tem que praticar o exercício da humildade e entender, cara, o que eu tenho de recurso, o que eu posso, o que eu consigo entregar na minha atuação de redes sociais. E aí, definindo muito bem o que é o meu propósito, o que é o meu objetivo, por que eu estou lá, eu começo a fazer isso bem. Se eu faço isso bem, de maneira sistemática e mensurável, eu ganho mais força, mais recursos para avançar uma casinha, para ir para um próximo desafio. Eu ganho força para ir na minha diretoria, ou começa a fazer sentido, se você é o dono da empresa, se você é o diretor, de colocar mais recursos. Você se sente um pouco mais seguro. Mas quando, de fato, você quer abraçar o mundo e isso não está trazendo retorno, eu no seu lugar, empreendedor, eu não colocaria mais recursos também. Com certeza. Daniela, como é a sua realidade lá dentro da Lumens? Vocês vendem, vocês são uma construtora, então vocês usam redes sociais para vender também. Exatamente. Qual é o objetivo, o planejamento de vocês? Boa noite. Então, vou complementando o que a Luísa falou, é muito importante que se faça um planejamento, e o nosso objetivo das redes sociais, hoje em dia, é expor o nosso produto, uma presença de marca, qual que é a nossa identidade, qual é o nosso perfil, qual é o nosso produto. Mas, principalmente hoje, é a venda. Mas, para isso, a gente precisa de vários recursos. E o que a Luísa falou, se você quer realmente começar nas redes sociais, comece pelo básico, faça bem feito o básico, e assim você vai gradativamente crescendo. Legal. Agora, planejar. Como planejar? A gente falou da importância do planejamento, mas qual o primeiro passo? Como começar? Beleza. A gente já falou aqui, tá, eu defino o meu objetivo. Por quê? Porque se eu não tenho o meu objetivo claro, como que lá na frente eu vou conseguir falar se o que eu estou fazendo está trazendo retorno ou não? Se você está lá e não sabe para quê, qualquer coisa que você fizer está valendo. Então, o primeiro passo é ter bem claro e estabelecido esses pilares. Por que eu estou na rede social? Feito isso, agora a gente começa a ampliar um pouco esse escopo, tá? Eu sei o porquê. Agora eu começo a pensar nas editorias que eu vou trabalhar dentro da minha rede social. Então, eu vou ter, se o meu objetivo é gerar mais engajamento e conexão com a minha marca, eu vou ter um tipo de conteúdo, um tipo de editoria que eu vou fazer no meu planejamento de conteúdo e de publicações dentro das redes sociais. Então, não existe uma coisa sem outra. Não existe um planejamento editorial sem ter definido muito bem quais são os meus objetivos. Logo na sequência, a próxima etapa, eu elencaria definir exatamente para quem. Para quem eu vou falar. Então, é extremamente importante esse conhecimento do público, esse entendimento. E aí a gente está entrando num conceito um pouquinho mais aprofundado de público, que é a persona. Que é entender nos detalhes exatamente quem é essa pessoa, qual é a idade, qual é a formação, qual é o cargo que ela ocupa, pelo que ela é cobrada. Mas isso a gente está falando de coisas até muito profissionais, né? Quando a gente fala do ambiente de social, é extremamente importante também entender a vida dessa pessoa. Ela tem família? Como é que ela vai para o trabalho? É de carro? É de ônibus? Isso, de uma certa maneira, te dá o tom de voz, né? Para você conversar com essa pessoa. Se ele é jovem, você vai falar de uma maneira. Se ele é idoso, você vai falar de outra. Influencia completamente a tua produção de conteúdo. Até que tipo de série que ele assiste, que tipo de filme que ele vê, né? Porque você começa a identificar ali. Exatamente. Isso tudo é insight para a geração de conteúdo. Que tipo de série, como é que ela vai para o trabalho, se ela tem família, se ela é mãe, trabalha e estuda, coisas desse tipo. Então, tudo isso é extremamente importante chegar nesse nível de conhecimento, porque só quando você chega nesse nível de conhecimento, você consegue unir o quê e o como. O quê, nesse sentido, são as editorias, é o teu planejamento de conteúdo. O como que você vai preencher essas editorias, essas caixinhas, né? Que estão alinhadas com o teu grande objetivo nas redes sociais. O como vem do conhecimento do teu público, da tua persona. Dani, vocês trabalham com persona lá? O que é a persona de vocês? Sim, a gente trabalha, as nossas personas são por empreendimento, porque a gente tem diversos segmentos. A gente trabalha com edificação e com loteamento. Então, a gente tem personas diferentes e cada persona realmente é um conteúdo específico. A gente fala uma linguagem específica para esse tipo de persona. E é muito importante conhecer com quem que a gente está falando, porque a gente começa a gerar conteúdo e engajamento. Mas se a sua base é a mesma, como que você trabalha diferentes personas? Não, na realidade, como eu tenho duas empresas dentro do grupo, eu tenho redes sociais separadas justamente em função do meu público, que é diferente. Mas aí, às vezes, uma empresa tem, sei lá, ela vende para todo mundo. É uma loja, um varejo que vende para qualquer pessoa. Como que ela pode definir a persona dela? É legal, ela, às vezes, fica difícil você identificar um perfil de público ou não. Concordo. O primeiro passo é o seguinte, eu não começaria a fazer um trabalho de persona sem antes ter uma análise mínima de dados de para quem você vende. Esse todo mundo, quando você consegue levantar a base de vendas que você já fez, a base de clientes que você já teve, de repente, começa a não ser todo mundo mais. começa a ter algumas preferências mais claras de segmentos, de tamanho de empresa ou de perfil de pessoa. Se o seu negócio é B2C, é uma venda direta para o consumidor final. Quando você faz essa análise um pouco mais aprofundada a partir de dados dos clientes atuais, ou para quem você já vendeu, você começa a entender alguns setores que se destacam um pouco mais. Então, a partir daí, a gente começa um trabalho mais aprofundado, formulando as personas, entendendo exatamente quem são aqueles caras, para poder trazer um foco maior. Esse é um jeito de trabalhar personas, é o jeito que eu recomendo sempre a partir dos dados. A outra forma é justamente, vem muito da vontade do empreendedor. Como que eu quero posicionar a minha solução, para quem eu quero posicionar a minha solução, é um caminho quase que indo da ponta inversa. É possível, eu já vi funcionar, tipo, o meu produto serve ou se destina para atender o público XYZ, e a partir disso eu vou atrás dessas informações. Eu recomendo muito mais o primeiro, porque é algo pautado em dados, e eu acho que dados contra dados não tem argumentos. Mas uma coisa que eu queria deixar também, ressaltar, não significa que você tenha a persona A, B e C, que você não vai deixar de vender para os outros públicos, principalmente num caso igual você trouxe, que a gente tem um público maior. Não, não é isso. É que a tua comunicação de marketing vai passar a focar naquele público específico. O que vier a mais, ok, beleza, é lucro. Não significa também que você parou de vender para os outros. Claro, mas faz sentido você ter personas diferentes para diferentes redes sociais ou não? É legal você integrar tudo? Cara, eu não acho que necessariamente a gente tenha diferentes personas para as redes sociais, para diferentes redes sociais. Persona da empresa, né? O cliente da empresa. Exato, exato. O que a gente pode ter é uma atuação diferente de acordo com cada rede social. Porque na maioria das vezes, cada rede social, ela tem de um propósito diferente, né? Então, quando as pessoas estão no Instagram ou no Facebook, geralmente o momento é um pouco mais de descompressão, de entretenimento. Agora, quando as pessoas estão mais no LinkedIn, é um outro momento, né? É um momento onde ela está, na maioria das vezes, buscando por conteúdos mais profissionais. Mas a persona é a mesma, ela circula por essas redes. Então, com o entendimento da persona, eu vou saber oferecer o conteúdo fã de entretenimento no momento em que ela está nas redes sociais de entretenimento. Mas se eu conheço ela em profundidade, eu ofereço o conteúdo de trabalho, um conteúdo mais técnico, no momento em que ela está no LinkedIn. Mas a persona não muda. Legal. Bom, tem uma pergunta aqui já, chegando perguntas do Altemir Clemes. Ele pergunta, se eu vendo para pessoas físicas diretamente, existe algum horário que minha publicação terá maior visibilidade na rede social? Vocês têm isso mapeado, Dani, lá? Tem, a gente tem isso, na realidade, a gente tem estatísticas que mostram os melhores horários. E isso é bem fácil de identificar conforme o pessoal vai dando. Acho que o Aloysio tem como explicar melhor, até porque o próprio RD, né? Ajuda nisso. Nos ajuda nessa informação. É, maravilha. A primeira coisa, a primeira dica que eu traria, é Altemir o nome dele, né? Altemir. Beleza, Altemir. Obrigado pela pergunta aí. A primeira coisa que eu traria para você é o seguinte, o próprio Facebook tem uma ferramenta chamada Facebook Insights. Lá dentro ele te mostra qual é o horário que a tua audiência está mais online. Eu começaria me guiando por aí, mas isso não significa, Altemir, que esse é o melhor horário para a tua marca. Isso aí você só vai descobrir testando. Você só vai descobrir fazendo uma publicação de manhã, de tarde, de noite e aos poucos refinando isso. Mas se eu tivesse que escolher um horário por onde começar, eu escolheria o horário que a minha audiência está mais online. E aí tem um ponto, né? Por que que... Só um parênteses. Você sabe de cabeça o caminho para o Facebook Insights? Puts, não sei necessariamente qual que é o caminho. Mas tudo bem, não tem problema. Se você é o gerente da página, na parte de opções, configurações, vai ter configurações, alguma coisa. Vai ter Facebook Insights lá. Você vai ter o Facebook Insights, que traz toda a informação demográfica do seu público. Quantidade de cliques em cada post. A ilícia vai ter também um gráfico de horários de maior audiência e tal. Exato, é isso mesmo. Beleza. Tem uma outra pergunta aqui também, de novo, do Altemir Clemes. Qual a diferença do público do Facebook e do Instagram? Olha, não tem... Diferência de público talvez não, mas diferente na forma como você vai se comunicar com ele, né? Exato. É diferença não necessariamente de público, mas mais de momento. Porque a mesma pessoa que está no Facebook, na maioria das vezes, ela está no Instagram. A mesma pessoa, de repente, ela tem um engajamento um pouco maior dentro do Facebook do que no Instagram ou vice-versa. Mas, no fim das contas, é o mesmo, né? O que a gente tem que entender é o que ela está buscando necessariamente no Instagram ou o que ela está buscando necessariamente no Facebook e aprender a jogar com isso. O Instagram, a gente sabe que é uma rede muito imagética, que preza por uma qualidade de imagem e tudo mais, né? E o conteúdo de empresa, ele tem espaço nisso aí sim, mas ele tem que se adequar a esse tipo de linguagem que existe, que está presente dentro do Instagram. Mas eu acho que o público, no fim das contas, acaba sendo a mesma pessoa. Você quer complementar alguma coisa? Como que vocês trabalham a diferença entre Facebook e Instagram? Na realidade, a gente tem muito conteúdo que a gente replica. É possível replicar, sim, de um para o outro, mas tem conteúdo que a gente faz específico. E também tem agora os stories do Instagram, que está muito em alta. Eu acho que tem muita visibilidade, até mais do que o conteúdo da própria grade. Então, a gente trabalha o conteúdo específico para o Instagram. E alguma coisa a gente replica de Facebook para o Instagram, que funciona também. E eu, até complementando, eu não vejo problema nenhum em replicar o mesmo conteúdo entre redes sociais. Você pode fazer isso. Contanto que você adapte a quantidade de texto, o tamanho da imagem. O tiro no pé aqui é simplesmente copiar e colar. É pegar o post que está no Facebook, jogar ele no Instagram, jogar ele no Twitter. Isso, cara, provavelmente não vai funcionar. Exatamente. Até porque também o formato também é diferente, né? Então, não funciona. Eu digo replicar, mas eu digo assim, é o mesmo conteúdo adaptado um ao outro. É, tem um por um, né? No caso do feed do Instagram, vertical no caso do story. No Facebook tem vários outros formatos. Mas e que tipo de conteúdo funciona melhor? É texto, é vídeo, é foto? O que é que eu faço? Cara, às vezes pode ter essa dúvida também, né? Que tipo de conteúdo eu uso para comunicar em cada uma das redes sociais? Que tipo de conteúdo você usa? Olha, o Facebook nos diz muito sobre que tipo de conteúdo tem mais engajamento, mais visibilidade. Hoje, a maioria é vídeo. O que a gente mais usa é vídeo, né? Mas isso não impede também que você trabalhe com imagens. Eu não sei também se dá para falar um pouquinho sobre a questão de você, se você tem um site, você pode criar conteúdo em blog também para buscar essa visibilidade para o teu site. Enfim, acho que a rede social aí é uma porta para o mundo e está aberto a infinitas possibilidades, né? Tá, vamos lá. Se a gente for olhar assim, tecnicamente, dentro do Facebook, o vídeo, ele tem uma amplitude maior, ele alcança mais pessoas que seguem a tua página. Só um parênteses, o vídeo nativo, né? Subido no Facebook. Exato, exato. Se você colocar um vídeo no YouTube e colocar só o link, ele vai te penalizar. Isso, isso, isso. Bem lembrado, bem lembrado, Igor. Então, esse é o ponto, né? Subir o vídeo direto no Facebook, ele te dá um alcance orgânico, sem precisar pagar, pôr dinheiro, maior do que uma imagem, maior do que uma publicação pura e texto. Mas a parte mais legal é essa. Se você faz uma live, esse alcance é três vezes maior do que o vídeo postado de maneira estática. Então, ultimamente, o Facebook, ele tem dado muito mais valor para conteúdos ao vivo, real time. É igual a gente está fazendo aqui, né? Se a gente estivesse, eventualmente, transmitindo isso numa forma de live no Facebook, a gente conseguiria um alcance orgânico muito maior do que necessariamente só um vídeo. Então, e o legal do vídeo, né? Desses vídeos para as redes sociais, é não necessariamente você precisa ter um padrão altíssimo de qualidade de transmissão. É óbvio, a gente precisa ter o mínimo de cuidado com a captação de som, com o ambiente, com o fundo, né? Como que a gente está gravando, aqui tem um fundo bem legal. Mas não necessariamente você precisa ter uma câmera profissional, você precisa ter equipamentos, investir um dinheiro muito alto para conseguir fazer isso, né? E quando a gente fala de vídeo, é o conteúdo que está com você, muitas vezes. No máximo, você precisa ter uma estruturação de roteiro, igual a gente fez aqui, né, Igor? A gente tem uma sequência aqui, mas é muito menos trabalhoso no fim do dia do que escrever um post, do que ter, contratar um design para poder fazer um material muito elaborado, né? Na rede social é a vida como ela é, né? Inclusive, você estava falando de qualidade de áudio, eu já peço desculpas aqui pela qualidade de áudio nossa hoje, porque está tendo um evento ali embaixo, mais de 200 pessoas estão ali. Se vocês estão ouvindo algum barulho de fundo aí, é porque está acontecendo outro evento lá. E isso não impediu a gente de fazer. Não impediu a gente de fazer aqui, porque é isso. Isso que é legal, né? A gente estava comentando antes de entrar no ar aqui, que hoje na internet tem muitos aplicativos de edição de vídeo, edição de foto, que qualquer pessoa com um smartphone pode fazer de uma forma tão simples. Que nem o Alisson falou, tipo, o conteúdo está em você. É só você realmente estruturar o que você quer colocar nas redes sociais e... Agora eu posso trazer uma dica aqui de um conteúdo que tem funcionado bastante para a gente lá na RD? No Instagram, a gente tem um novo tipo de formato lá, que são os Stories, né? Não é nem tão novo assim, mas se a gente for colocar, não tem dois anos, então vamos chamar ele de novo. Bom, no Stories, a gente tem a possibilidade, é um dos poucos conteúdos do Instagram orgânicos, né? Sem ser pago, que a gente consegue colocar um link que direciona para o nosso site, né? A gente tem a possibilidade de pedir para a pessoa passar o dedo na tela e depois aparece um link, a pessoa clica e acaba sendo direcionada para o nosso site. Só que, é, para isso você tem que ter 10 mil seguidores, né? Para você ter a possibilidade do swipe, do jogar para cima. Exato, exato, exato. Então, não é para todo mundo, a princípio. Talvez você esteja aí procurando essa ferramenta no seu Instagram, não tenha. É por causa disso, você tem que ter 10 mil seguidores para ter isso. Entendi. Não, é, realmente, mas essa ferramenta é uma ferramenta que permite a gente conseguir jogar pessoas para o nosso site e é algo que tem funcionado bastante para a gente, né? Para usar as redes sociais como fonte de atração para o nosso blog, para os materiais ricos que a gente produz. Agora, no Facebook, uma coisa importante de dizer que, assim, é porque é muito flexível isso. Hoje funciona desse jeito, daqui a seis meses pode funcionar de outro. Então, é legal as pessoas que trabalham com redes sociais sempre acompanhar quais são as regras do Facebook naquele momento, né? Nesse momento, você falou do live, né? Funciona muito bem e funciona também em textos nativos, né? Você não colocar muito link para fora, porque o que o Facebook quer é que você continue na plataforma dele, consumindo conteúdo dentro da plataforma. Então, você colocar muito link para fora também, hoje não é uma prática tão indicada assim, que dá uma penalizadinha ali também, né? Isso é um dos maiores motivos. Existe um formato de anúncio dentro do Facebook chamado de LeadX. Exato. É um formato de anúncio... Que aí o Facebook ganha dinheiro em cima dos links que você está colocando, né? Exatamente. É espertinho o Facebook. Esse formato de anúncio, basicamente, ele não... Quando a pessoa clica no link que está ali, ele não vai para uma página externa ao Facebook. Ele se mantém dentro do Facebook, ele oferece os dados deles em troca de algo, algum benefício gratuito que você está oferecendo para essa pessoa. Gratuito, entre aspas, né? Porque em contrapartida você pega o contato dessa pessoa e pode trabalhar ela mais na frente, né? Pensando numa interação mais comercial. Mas é um formato de anúncio geralmente muito barato, até por isso. Porque ele não tira a pessoa do Facebook, ele mantém ela lá, né? Bom, tem uma outra pergunta aqui do G Liberato. Nessa questão de adaptar o conteúdo entre Facebook e Instagram, podemos encarar como públicos diferentes de um mesmo mercado? A gente acabou de falar sobre isso, né? Teoricamente é o mesmo público. É o público da sua empresa. Você vai encarar a diferença na forma de produção de conteúdo, na forma de publicar esse conteúdo, né? Exatamente. É entender o momento do que as pessoas estão buscando naquela rede social, né? Quando ela está no Instagram, a mesma pessoa que está no Instagram está no Facebook na grande maioria das vezes. Mas quando ela está no Instagram, o que ela está buscando de fato? E como é que eu me aproprio disso para passar a minha mensagem, fortalecer a minha mensagem de marca, né? Exato. Tem muita pergunta já, gostando de ver. da gravadora GravaMusic do Brasil, trabalhar com empresas ou agências que postam automaticamente, aleatoriamente, durante o dia, é válido? Não é a melhor prática, né? Mas... Minha opinião. Cara, depende de que tipo de automatização a gente está falando. Eu tenho visto ultimamente muitas empresas usando bots para poder seguir as pessoas, né? É uma forma de conseguir esse fã, esse seguidor ali. Mas será que é a melhor forma? Mas é um número vazio, né? É um número muito estranho ali o que você acaba conseguindo. Porque na maioria das vezes a outra pessoa sabe que é um bot, que é uma interação não humana acontecendo. E é justamente para isso que a gente tem as redes sociais, né? Para fazer interações. E a gente está interagindo ali não com o humano, com o robô. Como é que fica isso? Então eu acho que existe uma quebra de expectativa muito grande nesse tipo de coisa. Agora, agendar publicações, aí é outra história, né? Aí facilita a vida de quem gerencia as redes sociais. Você consegue gerenciar e oferecer conteúdo de qualidade para o seu público, mesmo domingo à noite. Sem sacrificar o coitado do social media ali que trabalha bastante já ao longo da semana. Aí é uma outra história. Mas eu acho que tem tudo a ver com o valor que você está gerando para outra pessoa. Se você está gerando valor naquela interação, um valor genuíno para outra pessoa, eu acho que está ok. Se você não está, de fato, agregando, gerando valor para aquela outra pessoa, eu acho que, nesse caso, a automação e o bot chega a ser condenável. Legal. Bom, uma pergunta até, vamos colocar na realidade de vocês. O Diego Poffo pergunta. Postar conteúdo todos os dias pode se tornar invasivo para o cliente? O cliente não fica chateado, incomodado com muita informação da empresa ou loja passando na timeline? Você tem que tomar esse cuidado, sim. Mas eu acho que um por dia está de bom tamanho, tá não? Não. Quantos vocês publicam? A gente publica um por dia, mas a gente não publica só conteúdo de produto comercial. A gente publica conteúdo... Que vai agregar. Que vai agregar, que tenha interesse do nosso público para que ele consiga, que ele continue seguindo as nossas redes sociais e não se torne chato só uma publicação comercial. Assim, eu acho que isso está dentro da caixinha do planejamento, das editorias que a gente tem. Se um dos teus objetivos é vender via rede social, você não pode necessariamente ter só esse objetivo ou ir com tanta sede ao pote que você só publica coisas assim. Na minha visão, eu acredito que não existe venda, performance, sem ter engajamento. Uma coisa, ela potencializa a outra. E também, na minha visão, não existe engajamento sem a gente ter nenhum tipo de resultado comercial a partir daquilo ali. Por que eu estou falando isso? Cara, se você começa a massacrar a tua audiência só com posts comerciais do tipo, compre, compre, compre de mim, as pessoas não estão, na maioria das vezes, nas redes sociais para comprar. As pessoas estão ali para ver o bebezinho do amigo, a balada que o outro foi no final de semana, para interagir com pessoas, consumir outros tipos de conteúdo. Então, uma hora, esse negócio vai chegar ao fim. Ninguém vai querer te escutar mais, porque você é o cara chato que fica só vendendo. Na vida real é assim, por que nas redes sociais não seria? Por outro lado, se eu fico batendo só no engajamento, no engajamento, colocando posts engraçados, que geram milhares de compartilhamento e tal, mas aquilo não está atrelado à minha marca, aos valores, e em nenhum momento eu falo de vendas, eu acho que na hora que a crise bater, a primeira verba que vai ser cortada vai ser desse cara, porque ele não consegue provar o valor que a atuação em social tem para a empresa. Então, eu acho que tem que existir uma cadência, engajamento, performance, engajamento e venda. Um não vive sem o outro, na minha visão é engajamento para gerar venda, no final das contas. Essa balança nunca vai ser perfeita, tem hora que vai pender mais para um lado, vai pender mais para o outro, mas a gente tem que tentar buscar um equilíbrio, assim como o Grupo Lumis faz aí. Pois é, no seu caso é vendas e vocês vendem pelas redes sociais. Sim, a gente vende, na realidade a gente não finaliza a venda, mas o início, digamos, o start da venda começa pelas redes sociais. Então, os leads, os interessados que querem comprar os produtos, eles procuram os empreendimentos já nas redes sociais e vão atrás de mais informações, deixam o contato, entram no nosso funil de vendas ali. A gente está com um trabalho de pré-vendas legal aí, porque quando a gente começou com as redes sociais, já no primeiro ano, com o inbound, não com as redes sociais, mas enfim, com o inbound, a gente tinha uma média de 500 leads por mês. Hoje a gente tem 2 mil, então, que nem eu estava falando antes, né, acho que a maioria das empresas que começam nas redes sociais querem, querem muitos leads, muito engajamento, mas chega uma hora que eu falo assim, o que eu vou fazer com tanto lead, né? Como é que eu vou atender todo mundo? Então, requer que você também replaneje a sua estrutura interna para atender isso, né? E hoje a gente faz todo o nosso atendimento, a maioria dos nossos atendimentos vem do online. 80% do nosso investimento hoje é do online. Isso é curioso, né? 80% do investimento de mídia hoje é no online, no mundo que a gente estava acostumado, em que 80% era TV, era a mídia tradicional, né? Completamente diferente isso. Exatamente. Bom, a gente começou a falar aí um pouquinho de conteúdo, de engajamento, de alcance. Tem uma pergunta do Diego Biaggioni, ele fala assim, ó, tem uma pousada, tenho muitos fãs, mas ainda pouco engajamento. O que eu posso fazer para aumentar o engajamento? Como gerar conteúdo para essas pessoas? Você deu sua receitinha de bolo aí para a sua empresa, né? Mas no caso dele, para uma pousada, como que ele poderia gerar conteúdo e engajamento? Eu só quero dar um passo atrás aqui, quando a gente falou desse negócio de engajamento e vendas, né? Eu já vi e-commerce também, eu já vi um e-commerce de camiseta que postava só conteúdo focado em venda e era um sucesso, né? Então, já fazendo um gancho com a pergunta do Diego, não tem fórmula mágica, não tem regra. É postar, é testar, é fazer diferentes tipos de abordagem para entender o que a tua audiência mais gosta. E aí, nesse caso também, Diego, eu queria te dar uma dica, né? Não existe rede social de graça, tá? O Facebook, ele limita muito o alcance orgânico se você não coloca um dinheiro ou promove essa publicação. Então, assim, na maioria das vezes, você não está tendo resultado, não é porque o teu conteúdo é ruim ou porque você não está falando a linguagem do teu público. É porque você não está colocando um dinheiro para tornar esse conteúdo mais visível para a tua audiência, tá? Então, esse é um erro que às vezes acontece, é comum, né? Das pessoas simplesmente publicarem ali e acharem que vai acontecer, mas ninguém está vendo praticamente aquilo ali, né? Em média, aí é menos de 5% das pessoas que acompanham a tua página que acaba sendo impactado pelo teu conteúdo. Então, assim, acho que o primeiro passo é verificar o alcance, quanto de alcance você está tendo com as tuas publicações. Se esse for o problema, começa fazendo um teste aí, coloca 20, 50 reais, primeiro coloca pouco para poder entender, né? Se esse conteúdo realmente está performando melhor. Mas, de fato, você precisa acompanhar, você precisa mensurar o engajamento de cada tipo de publicação para entender o que funciona melhor para a tua audiência, tá? Legal. Bom, outra pergunta, Marcos Andrade, e-mail marketing ainda é viável? Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso no segundo webinar, então volta nele para poder ter mais informações a respeito disso. E também acompanha aqui no site do Sebrae, tem muita informação a respeito disso. No sebrae.sc você vai ter webinar, você vai ter outros conteúdos também, videoaulas falando sobre isso também, sobre como transformar o e-mail marketing em uma ferramenta mais útil para você. Eric Marcos pergunta, vocês acham válidos as enquetes pelo Instagram? Meu objetivo é vender serviços, tem uma empresa de reformas e construção. Como vocês trabalham o enquete no Instagram hoje? Cara, eu acho mega válido, eu acho extremamente importante. Um dos cases que a gente tem mais recentes sobre as enquetes, sobre os stories, né? Isso é uma funcionalidade dos stories ali no Instagram. A gente antes só publicava um story e pediu para o cara fazer alguma ação. Arraste para cima ou vai lá na nossa bio e clica no link, coisas desse tipo. A partir do momento que a gente começou a contar uma história, uma narrativa em que tinha uma interação prévia e depois a gente pediu uma ação para ele, as coisas mudaram completamente, né? Então assim, ao invés da gente simplesmente colocar um stories e pedir alguma coisa, a gente faz uma sequência de três imagens, algumas delas em que a pessoa interage com ela e aí depois a gente pede. E isso está, cara, está completamente alinhado com o fenômeno psicológico que acontece com a gente, né? Que é o fenômeno da consistência. Muitas vezes a gente pergunta alguma coisa em que o cara responde sim, né? Que ele tem aquele problema, que ele tem aquela dor. A gente continua conversando com ele, ele continua num caso afirmativo e depois a gente oferece algo para ele que resolve aquela dor. Poxa, peraí, ele acabou de me falar que ele tem aquela dor. Se ele não baixar esse conteúdo é porque ele é louco ou esquizofrênico. Então a gente envolve a pessoa nesse jogo antes dela clicar, né? Então isso é um gatilho de persuasão chamado de consistência que funciona muito bem para a gente. Vocês têm usado a enquete lá também? Então, a gente acabou de lançar um que esse ano a gente faz 30 anos e a gente lançou um quiz, na verdade, que daí passa por uma sequência onde ele vai dizendo se ele prefere casa, se ele prefere ter um cachorro, se um pouquinho, ele vai contando um pouquinho da vida dele e no final mostra qual é o empreendimento que mais combina com ele. E, coincidentemente, é um dos nossos empreendimentos. Então é mais ou menos nessa linha. E tem muita coisa que dá para fazer com essas interações aí. O Burger King tem um case legal em que eles, por meio das enquetes, foram perguntando o que a pessoa mais queria no sanduíche e, no fim das contas, eles montaram o sanduíche com a preferência da galera da internet. Então é uma forma de conhecer o teu público e aí, voltando à pergunta do Diego, que ele fez lá sobre a pousada dele. De repente, por aí, você consegue entender um pouco melhor o que as pessoas querem e produz conteúdo baseado nisso ou faz uma oferta baseada nisso, pensando em vender estadia na tua pousada. Mas, cara, dá para explorar bastante essa ferramenta. Exato. Esse é o principal. Acho que foi na quarta-feira que a Patrícia Guedes esteve aqui. Ela vende brigadeiro pela internet e utilizando ferramentas de rede social para poder fazer isso. Ela deu cases muito interessantes, inclusive, do uso de stories, fazendo perguntas para entender o que o público quer. É uma pesquisa de audiência, né? Uma pesquisa que você consegue falar com o seu público e essas respostas não são só brincadeirinha, né? Você pode trazer, extrair valor disso aí também. É dado, de uma certa maneira, né? Com certeza. John Anderson Goons, ele pergunta, usar as redes sociais para gerar conteúdo para outras empresas, funciona? Aí ele explica, eu sou prestador de serviços de manutenção e sistemas de alarme de incêndio e meus clientes são, na maioria, empresas. Como criar conteúdo para dialogar com empresas nas redes sociais? É um desafio um pouco maior, mas ainda assim é possível? Acho que esse é o meu caso. A Resultados Digitais, ela vende para outras empresas. E todo o conteúdo que a gente produz é para outras empresas. Tudo parte, vamos voltar no planejamento lá, né? Objetivo, editorias, persona. Nessa ordem, necessariamente. Tudo passa da tua persona. No fim das contas, quando você está vendendo para uma outra empresa ou fazendo conteúdo para outra empresa, você está fazendo conteúdo para uma pessoa que trabalha na outra empresa. Então, você está falando de pessoa para pessoa, da mesma forma quando você está falando para o consumidor final. Então, eu acho que voltamos lá, entendemos a persona. Eu tenho até um exemplo de persona aqui, será que a gente consegue mostrar? É possível, produção? A gente tem que... Enquanto a gente vai colocando no lugar ali, vamos conversando sobre outras coisas. Um outro exemplo aqui, o Antônio Carlos Porto Gens, ele fala, inauguramos ontem o Salão de Beleza, qual a melhor estratégia para divulgar os serviços além da carteira de clientes? Que sugestão a gente pode dar para eles? Tem um Salão de Beleza, como divulgar a plataforma dele nas redes sociais? Bom, se ele inaugurou ontem, provavelmente ele não tem uma audiência ainda. Ele ainda não conhece muito bem o público dele, né? Tem uma noção, né? Às vezes até tem a noção, até conhece, mas não tem ninguém seguindo a página dele. Então, se ele publicar alguma coisa ali, organicamente, coisas desse tipo, não vai acontecer, as pessoas não vão ver. O que eu indicaria para ele? Para quem está começando, a gente não precisa pensar só na nossa audiência. A gente pode se apropriar de uma audiência já existente. Uma audiência que outra pessoa já construiu. Nesse caso, a gente pode fazer algumas participações em grupos de discussão. Quem está no grupo de discussão também não quer ser impactado por anúncios comerciais. Mas se eu participo ativamente, oferecendo dicas, ajudando, contribuindo numa discussão, eu estou sendo positivo e, ao mesmo tempo, é o nome da minha marca que está sendo veiculado ali. Então, poxa, espera aí, essa pessoa me deu... Eu estou aqui nesse grupo de discussão aqui sobre beleza e, de repente, vem um perfil aqui e, cara, me dá uma dica matadora. Quem é? Pô, é aquele salão, é aquele estabelecimento. Então, grupos, se apropriar de grupos é uma forma. Uma outra forma, por exemplo, hoje, por valores muito baixos, a gente consegue contratar micro influenciadores. Pessoas que já têm o seu próprio público, uma audiência construída e uma audiência muito crível. Pessoas que seguem aquela pessoa na internet e que, na maioria das vezes, acreditam e confiam no que aquela pessoa fala. Então, essa é uma outra forma também de se apropriar das redes sociais. É ela lá, corta o cabelo dela, né? Exatamente. Tem uma outra ferramenta que eu acho legal, no caso do Instagram, que é o geotagueamento, né? Se você tem um salão de beleza, provavelmente você vai atender as pessoas que estão ali perto de você. Geotagueando o seu bairro ou a sua cidade, você vai aparecer na hora que as pessoas buscarem por fotos tiradas ou postadas naquela localização. Ou seja, de uma forma também de você fazer com que as pessoas te enxerguem. E eu já falei aqui, cara, redes sociais não é de graça. Então, todo o trabalho de mídia paga que você for fazer, com o trabalho de investimento que você for fazer, aproveita desse recurso, né? Restringe o teu público, o teu bairro, a tua localidade, porque assim você consegue colocar pouco, um baixo investimento e conseguir bastante retorno impactando as pessoas certas, né? Você deu o exemplo da persona? Agora tá funcionando, a produção já avisou que tá funcionando. Maravilha, vamos lá. Basicamente, eu queria apresentar pra vocês a Cássia. A Cássia, ela é uma pessoa que tá muito na vontade de se tornar uma diretora de marketing. Ela, cara, tem algumas informações dela nesse slide aí que ajudam a gente trabalhar e produzir conteúdo. A primeira delas é, ela é uma mamãe que trabalha, né? Então, ela tem família, então imagina a rotina dela, né? Tem uma criança pequena, tem família, trabalha e tá num cargo de liderança. Ela tem uma equipe, né? Então, isso também muda bastante coisa no dia a dia dela. Ela gosta de consumir ou precisa consumir conteúdos de análise. O principal objetivo dela é municiar a equipe de vendas com contatos mais qualificados. Então, a partir do momento que eu consigo ver isso daqui, eu consigo exatamente direcionar o meu tipo de comunicação nas redes sociais, meu tipo de comunicação independente, né? E-mail, blog, em qualquer meio, em qualquer touchpoint que eu tenho digitalmente falando, eu consigo produzir o conteúdo certo pra pessoa porque eu tenho um profundo conhecimento dela. Então, a dica é pra qualquer empresa, talvez, criar isso aí pra ela, né? Tá. Cria isso. Exatamente. Vocês conseguem fazer isso daí numa ferramenta que vai te dar o passo a passo, exatamente, e vai te entregar isso prontinho. Eu queria passar um site aqui. É o geradordepersonas.com.br. Olha aí, essa é boa. Se você for lá no geradordepersonas.com.br, você vai, no fim das contas, criar um documento muito semelhante a esse daí. Legal. Quem é a persona de vocês? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso. As nossas personas são por empreendimentos, né? Sim, sim, eu já tinha falado. Porque a gente tem empreendimentos com ticket médio bem diferentes. Eu pergunto aqui, desculpa. Inclusive, a gente tem, muitas vezes a gente tem, como a gente tem empreendimentos com plantas diferentes, a gente tem, às vezes, mais de uma persona por empreendimento, né? Tem uma outra pergunta. Bom, a gente tá só nas perguntas do público hoje, tem tantas perguntas que a gente acabou deixando de lado um pouco o nosso planejamento. A Vi Rogoski, ainda sobre personas, usando o exemplo aleatório, uma marcenaria que não tem uma linha de produtos próprios, mas sim atende às soluções que o cliente necessita, seja pessoa física, jurídica, casa, quarto, enfim, fazem de tudo. Como definir um público, então, traçar uma persona nesse caso? É possível, baseado nos dados das vendas, tendo concluído que são categorias de clientes bem diferentes, criar e se comunicar com mais de uma persona no mesmo perfil da empresa? Obrigado. Quem que é o cara que traz mais dinheiro pra você? Talvez seja um caminho pra você poder entender qual é essa pessoa principal, né? Aí, nesse caso, muitas vezes, é o caminho inverso. Se os dados lá não trazem muito insight, eu acho que, pelo menos, assim, eles te mostram quem são os caras que, geralmente, traz mais dinheiro, mais recursos pra você. Mas, às vezes, o cara que traz mais dinheiro pode não ser o que engaja mais. E aí? Pode ser, pode ser. Eu acho que aí eu colocaria uma outra variável nessa questão, porque não é só trazer mais dinheiro, é o custo de aquisição. O quão difícil é alcançar esse cara, é chegar nesse cara? De repente, um cara te dá um pouquinho menos de lucro, de dinheiro, mas é muito barato conseguir trazer ele pra perto de você. Então, acho que casar essas duas variáveis já te dá um norte pra começar a pensar e estruturar uma persona. Mas, eu acho que o exemplo do Grupo Loomis, e eu trouxe a Cassia aqui, mas eu tenho outras personas lá. Eu tenho o Marcos, eu tenho a Ana, eu tenho o Pedro, eu tenho outras personas lá dentro da minha empresa. Você não vai ter uma persona só pra tua marcenaria também. Você tem que já ter em mente que você vai ter algumas, né? Vai selecionar algumas também pra começar a fazer um trabalho ali primeiro na tua comunicação de marketing. E, à medida que você vai crescendo, vai tendo retorno, resultado, você vai ampliando a tua equipe, o teu budget, o teu investimento em marketing e consegue fazer uma comunicação mais robusta pra todas, um dia, né? Mas também é passo de bebê, cara. Também não é abraçar o mundo e sair falando com todas as personas de uma vez. E, de novo, todas as personas, mas todas as redes sociais também. Eu preciso estar em todas as redes sociais? Ou todas as redes sociais fazem sentido pra todo negócio? Tem que estar no LinkedIn, tem que estar no Twitter, no Instagram, no Facebook. Como que vocês avaliam isso? Cara, a minha visão é o seguinte. Primeiro, você pode estar em todas as redes sociais. Você tem equipe, você tem braço suficiente pra conseguir estar em todas as redes sociais? Na minha experiência, eu não tô falando que isso é regra, mas na minha experiência, eu já vi, trabalho com oito anos com empresas em redes sociais, em marketing digital. Faz mais sentido estar presente bem em uma rede do que estar em meia boca em todas as redes, né? Agora, uma outra coisa, um outro ponto de vista é estar presente como saque, como atendimento em todas as redes sociais. Porque a conversa vai acontecer. Falar da sua marca, isso vai acontecer. A única coisa que você escolhe é participar ou não da discussão. Então, a orientação seria esteja presente como saque, como atendimento, né? Monitorando isso, mas presente bem em uma rede social, assim, com consistência, né? Isso se a tua equipe for pequena, obviamente. Legal. Vocês têm uma equipe um pouco maior, né, Dani? Mas vocês usam o chatbot dentro do Facebook pra poder fazer atendimento aos clientes também, né? Também, a gente usa. Na realidade, a gente começou a usar há pouco tempo. Eu ainda acredito que a interação humana ainda é melhor, mas, que nem o Aloysio falou, eu acho que a cada canal que você abre, você tem que ter uma equipe, uma estrutura pra dar um retorno pra quem lhe questionar ou, enfim, entrar em contato. Então, o Canelo falou, é muito importante você... Se você tem uma empresa pequena, comece com coisas pequenas, com uma rede, duas redes, porque a estrutura que você vai ter que ter pra esse atendimento, ela vai aumentando conforme o número de canais que você vai abrindo. E a ansiedade? Aí, agora já tem Instagram TV também, e aí, chega outra rede social, e aí, como que... Como lidar com esse monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo? Será que é a hora de entrar no Instagram TV? Porque, como tem poucas pessoas, a oportunidade de crescer ali é maior? Ou será que é melhor esperar ela atingir uma maturidade pra depois eu vir fazer alguma coisa? Como é que vocês enxergam isso? Já separou o slide ali, né? Consigo projetar de novo? É possível? Vamos lá. Eu acho que, no fim das contas, a gente tem que pensar na atuação nas redes sociais como... Não é esse slide, acho que ele não passou a tela, mas... Enfim. Vamos lá. A gente tem que pensar no casamento da atuação nas redes sociais como sendo o interesse da tua persona, o que importa pra tua empresa, os valores, porque não adianta também só ficar falando com a persona e também não fortalecer os valores ou a mensagem que a tua empresa quer passar. Mas, num outro círculo, a gente tem que pensar nos recursos que a gente possui. Então, o Instagram, o IGTV, ele é muito legal. Ele é muito bom. Faz todo sentido estar lá, porque poucas pessoas estão lá. Então, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Vamos colocar assim. Mas aí a pergunta, você tem recurso pra estar lá? Estar no IGTV vai atrapalhar a tua atuação em outro canal? Que você tá, porventura, performando bem, indo bem? Se, pra conseguir estar no IGTV, você vai deixar de estar presente num canal que tá trazendo resultado pra você? A resposta é, não faz sentido, tá? Agora, se você consegue manter o que você tá fazendo de bom e ainda assim se apropriar do IGTV, faz bastante sentido do ponto de vista que tem poucas pessoas lá. Então, você vai ser destaque, né? Por outro lado, a pergunta também é, de novo, voltando àquela matriz ali, é do interesse da tua persona? Ela tá lá, né? Porque se, de repente, você produz um conteúdo e ela não tá lá, isso não é do interesse dela, também aí não faz sentido nem se você tiver recurso. Com certeza. Eu queria agora meio que desmistificar algumas coisas que as pessoas talvez ainda façam muito nas redes sociais, que a gente já comentou sobre algumas delas aqui. Primeira coisa, a gente é post de links. No passado, as pessoas colocavam muito link pra poder levar a audiência das redes sociais pros sites, né? Hoje, isso é um pouco mal visto pelas redes sociais, como a gente tava vendo, mas ainda é possível fazer. Então, como fazer? Como colocar link? Como utilizar as redes sociais pra gerar audiência, gerar tráfego pro meu site? Bom, vamos lá. A gente faz isso na minha empresa demais, assim. A gente coloca muito link. Como a gente combate o baixo alcance orgânico é investindo. Mas, assim, eu não consigo descolar a atuação da rede. No meu planejamento, no início, lá, um dos meus objetivos é gerar visitantes pro site. A meta do meu analista de redes sociais são leads gerados a partir do canal social. Essa é a meta dele. E como é que ele vai fazer isso se ele não leva um visitante pra uma página onde o cara deixa os cadastros dele? A minha experiência, porque eu sou jornalista e trabalhei por vários anos no Canaltech e no Tecmundo. Então, a minha expectativa era gerar audiência pra aqueles posts dentro da rede social. Era tratar a audiência nativa ali. E aí, com isso, eu aumentava o meu engajamento e, a partir do momento que eu tinha um engajamento maior, eu julgava os links. Sim. Mas aí eu tinha também a possibilidade de utilizar anúncios dentro das redes sociais. Você pode julgar uma coisa com a outra, né? Sim, exatamente isso. Nem todos os posts que eu faço têm o objetivo de tirar a pessoa do Facebook e levar pra um site. Tem posts que não têm link. Tem posts que o grande objetivo é o engajamento pra ir nessa jogada aí, né? Você melhora seu relacionamento com a rede social, ela te vê melhor e daí ela começa a pegar os outros posts seus e tratar eles de maneira melhor também. E eu faço uma outra coisa ali também. A gente tem feito, né? Como a Dani falou ali lá no Grupo Lumes, produzir conteúdo específico pro Facebook. Ou pras redes sociais, né? E como é que isso se traduz na prática? Muitas vezes a gente tem um artigo, né? E a gente gostaria de usar as redes sociais pra gerar tráfego pra esse artigo. Mas esse artigo não tem uma imagem boa, uma imagem forte, que consiga despertar a atenção das pessoas que estão lá. Então, a gente já fez vários experimentos criando mini-infográficos que traduzem a ideia presente naquele artigo. E aí, o que que acontece, né? A gente coloca isso como imagem, então, coloca a imagem e o link no texto lá. O que que acontece? Se o cara não quiser clicar no link, ele já consumiu um conteúdo completo, lógico, resumido, né? Naquele mini-infográfico que a gente colocou. E se ele quiser se aprofundar mais, o link tá lá, né? Então, eu não deixo de gerar valor pro cara porque ele não quis clicar no meu link. E é algo que a gente percebeu que, inclusive, funcionou mais. Teve mais pessoas clicando no link porque despertou a curiosidade. É, isso também é até importante colocar também porque, às vezes, a gente tem conteúdos que são maiores do que a quantidade de caracteres que a gente pode usar nas redes sociais, né? Então, é uma forma que a gente usa o link também. Joga pra um blog que já comporta isso e a gente usa pra lá. Então, o cara entra nas redes sociais, se interessou pelo artigo, enfim, pelo infográfico, pela imagem, vídeo, enfim, o que você colocar ali, joga pra ele conseguir ler a matéria completa. Outra questão que muita gente pergunta, vale a pena comprar seguidores? Que a gente chama de técnica de black hat, né? Não, né? Não. Não. Não vale? Você vai ter um número bonito e aí? Exatamente, né? É o que a gente chama de métrica de vaidade, né? Isso daí, no fim... Métrica de vaidade é uma coisa, um conceito um pouco, um pouco, às vezes, mal esclarecido porque métrica de vaidade é sempre uma coisa relativa, né? Número de seguidores é a métrica de vaidade? É se você não faz nada com ele ou se você não pode lucrar com ele. Se você faz alguma coisa com ele, deixa de ser métrica de vaidade. No caso de seguidores comprados, você não vai conseguir tirar muito retorno porque aquele cara não tem um interesse genuíno, às vezes é um bot, né? Nem é de verdade aquilo ali. Então, que tipo de retorno você vai ter com aquele público que você comprou ali, né? Não faz sentido. É zero. E, assim, na medida... E, às vezes, as redes sociais também começam a derrubar esses bots. Então, você começa a ver o número de seguidores caindo ao longo do tempo, né? Então, você comprou hoje, você tem lá sei lá quantos mil seguidores, amanhã você vai ter muitos menos seguidores, você só jogou dinheiro fora, né? Outra questão, investigue o que pessoas de sucesso no seu nicho estão fazendo. Acho que essa é uma boa dica, né? Vê boas práticas da concorrência. Benchmark. Benchmark. Exatamente. Entenda que quem está fazendo coisas legais aí, por que não copiar? Se eles estão fazendo, provavelmente tem algum estudo, está dando certo. O Facebook, ele, naquela mesma ferramenta que a gente falou no inicinho, no Facebook Insights, ele te permite cadastrar algumas páginas de concorrentes ou pessoas que você gostaria de acompanhar o trabalho, e ele te mostra que tipo de post daquela página teve maior audiência, que posts aquela página está impulsionando, e se ela está impulsionando, deve ser porque esse post deve ser do interesse, ela gostaria de mostrar para mais pessoas da audiência dela. Então, meio que acabou a privacidade nesse sentido. Então, você consegue saber o que o teu concorrente anda fazendo, que tipo de post ele anda publicando, impulsionando, e o que tem funcionado também bem para ele. Inclusive, ele mostra um gráfico de comparativo que você pode ir acompanhando, com relação ao teu negócio. Exato. Mais uma prática, mensagem de agradecimento automatizadas e impessoais. O que vocês acham disso? Tem várias ferramentas que permitem esse tipo de coisa. A pessoa te seguiu, ela vai receber uma mensagem, obrigado por me seguir, bem-vindo. O que vocês acham desse tipo de mensagem? Eu, particularmente, eu acho que as redes sociais ainda requer muito a humanização, que nem eu falei antes, né? A minha preferência é que tenha realmente alguém ali para responder os questionamentos. Então, a gente não utiliza e acredito que melhor ainda se é a interatividade com algum atendente. Cara, de novo, voltar naquela questão, gera valor? Se gera valor, está ok. e se não gera valor, eu não acho que isso gere tanto valor assim para a gente conseguir virar o jogo ali e ter mais resultado nas redes sociais. Essa é a minha opinião sobre isso. Não, eu, particularmente, sinto vergonha ali de quem faz isso. Eu acho muito ruim. Monitoramento de redes sociais, como fazer? Que ferramentas existem, né? O que é possível fazer nessa questão de monitoramento? Monitorar, inclusive, palavras-chave, hashtags, o que estão falando sobre vocês. Vocês devem fazer muito isso lá. Sim, a gente tem reuniões de KPI, onde a gente consegue... Fala, o que é KPI? Ah, tá. Na verdade, a gente tem reuniões mensais, semanais e quinzenais, cada reunião com o seu pitch, né? Seu objetivo da semana, enfim, da quinzena, onde a gente vai mensurar os números das redes sociais. O interessante, eu vou fazer um comparativo bem rápido aqui com a publicidade on e off, que a gente falou que eu invisto 80% hoje no meu on. O off é difícil a mensuração. E no on eu consigo mensurar absolutamente tudo. Sim. É infinito. Então, que nem o Aloysio falou assim, ah, vamos fazer um teste de um anúncio, se está performando mais ou menos. Anúncio A e B, coloca lá, vê o que está performando. Teste A e B nesse caso. Exatamente. Vê o que está te trazendo mais engajamento, o que está te trazendo mais leads, enfim. Então, a gente faz isso seguido. Isso, como a gente está falando de redes sociais, redes sociais, então, a interação, o público é muito rápido, é diário, né? Então, não adianta você colocar um anúncio ou, enfim, um post lá nas redes sociais e esperar chegar o final do mês para ver o que vai dar. Não. Você tem que estar sempre monitorando. Não, não está performando legal, tira, troca o anúncio. Então, isso é bem importante. Então, isso tem a ver com a pergunta do Rafael Dutra. Hoje já tem até as plataformas de monitoramento de mídias sociais. Isso ajuda ou não? Ter uma plataforma que te ajuda a ver os resultados em todas as mídias, além de ajudar a gerenciar. Eu acho que só agrega valor, né? A própria Resultados Digitais é uma dessas plataformas. Tem a Rootsuite, também, que eu gosto muito. H-O-O-T-S-U-I-T-E.com. O Alexandre vai colocar aí nos comentários o link. Acho que são ferramentas que ajudam bastante, né? Você monitorar tanto a concorrência, fazer o agendamento de post, que, nesse caso, a gente considera saudável. O que você acha disso, dessas ferramentas? Cara, extremamente importante. Isso facilita muito a tua vida, te traz muita agilidade no teu dia a dia, evita você ter uma equipe muito grande. Principalmente, cara, para o pequeno empreendedor ali que tem que cobrar o escanteio e correr para a cabeça. Tudo que você puder de automação e facilidades ali no teu dia a dia faz sentido. Então, assim, existe essas ferramentas de monitoramento, existem ferramentas de agendamento de postagem, tem muitas ferramentas gratuitas no mercado, de repente, as mais completas acabam sendo pagas, mas, cara, eu acho fundamental para a tua atuação no dia a dia ter pelo menos a gratuita. Exato. Uma pergunta do Alexandre Farah. E anúncios pagos no Instagram funcionam bem? No meu caso, sendo para serviços médicos, ele trabalha com reprodução assistida, os clientes são casais tratando de infertilidade. que ele pode trabalhar muito bem hashtags ali, né? Cara, o que eu acho legal é o poder de segmentação, né? Funciona bem? Se for bem segmentado, funciona. O teu público está lá, ele procura conteúdo, ele consome conteúdo dentro das redes sociais. Então, assim, cara, com uma segmentação bem feita, seguindo as boas práticas de anúncio, que é pensar muito bem no tamanho da imagem, no tipo de imagem que se adeque ao Instagram também, né? Lembra de por que as pessoas estão no Instagram, o que elas estão interessadas em ver no Instagram, né? Então, trazendo o tipo de imagem e um texto, né? Que converse exatamente, que fale das dores daquela tua persona, eu acho que tem tudo para funcionar, né? Mas se você erra na segmentação, erra na mensagem, aí é difícil. Como vocês trabalham hashtags para poder atingir públicos? A gente usa bastante a hashtag e o bom da hashtag é que a gente consegue fazer muita mensuração de resultados, né? Engajamentos, enfim. Então, é bem utilizado hoje. Legal. Outra, como lidar com haters? Eles sempre aparecem, né? Eu digo que hater é sinal de sucesso. Se chegou o hater é porque você começou a estar ali no bom nível. Maravilha. Eu tenho um playbook para lidar com crises em redes sociais e lidar com esse tipo de resposta, né? Está disponível? A gente pode falar dele aqui agora. Tá, vamos lá. Mas basicamente é o seguinte, eu acho que é extremamente importante ter numa aba dentro da tua página ali, uma sessão específica onde você defina as regras do jogo dentro da tua página. Ah, mas ninguém vai ler. Não, não vai ler. Mas pelo menos você tem as regras lá e você pode resguardar a tua atuação com isso. A minha visão é o seguinte, uma pessoa escreveu algum comentário negativo e colocou um palavrão. Isso aí se apaga. Você apaga porque é ofensivo e, cara, é desrespeitoso com as outras pessoas, com a tua audiência que te segue naquela página. Mas você apaga e não ignora. Você vai entender o que está por trás daquela raiva, daquele xingamento e coisas desse tipo, né? Esse é o caso do palavrão. O caso que não tem palavrão, eu não recomendo apagar e recomendo um tratamento. E como é que a gente faz esse tratamento? Primeiro a gente aborda, aborda de maneira muito empática, se coloca no lugar da pessoa e não tem problema nenhum você começar o teu discurso pedindo desculpa, tá? Independente se, ah, eu tenho razão ou não tenho, cara, desculpa por você estar passando por esse tipo de situação com a nossa empresa porque não é o tipo de situação que a gente deseja, tá? Logo na sequência, amenizou, pediu desculpa, foi empático, pede o contato, leva para o cantinho, resolve o problema e resolve. E aqui é muito importante, né? Se o cara está bravo é porque provavelmente você já errou uma vez. Se você chama ele no canto e vai resolver, cara, não pode errar de novo. Você não tem essa permissão de errar de novo. Resolver o problema, cara, dependendo do nível de satisfação da pessoa, pede para ela colocar lá o que foi o desfecho do problema, sabe? Muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com, ai, estou sendo xingado, tenho uma reclamação. Mas o tratamento da reclamação é importante, né? Você pode inclusive inverter essa imagem que você tinha no primeiro momento, né? Cara, me soa muito estranho, sei lá, vamos pegar um caso aí, Mercado Livre, o cara tem 5 mil vendas e nenhuma reclamação, nunca deu errado, nem o minha. Cara, assim, para mim perde a credibilidade. Agora, eu gosto de ver quando a pessoa reclama, logo na sequência a empresa vai lá e responde. Porque, cara, problema é possível de dar, vai dar problema, entendeu? O mais importante para mim é ter o suporte daquela empresa me ajudando a resolver aquele problema. Isso mata a pau, entendeu? E como lidar com fã, o oposto também, né? Ignora? Não, você tem que responder esse cara também, né? De que maneira você responde ele? Potencializa essa mensagem dele, agradece, né? Eu acho que as pessoas tendem a dar mais atenção às coisas negativas do que as positivas de maneira geral aí, né? Na vida. Mas, cara, para toda interação positiva, né? Vai lá e agradece, pelo menos dá um like, que não custa nada, né? Coisa de segundos. E a pessoa vem que dá sua fã para sempre, né? Sim, sim. É engraçado que a gente começou no planejamento lá, um dos objetivos que eu coloquei era interagir mais, usar esse potencial das redes sociais. E hoje em dia a gente tem essa interação tanto para casos negativos quanto para casos positivos. E é impressionante, cara, como é que as pessoas ficam felizes. Pô, a resultados digitais respondeu o meu comentário e aí marca mais amigo. É interessante também, às vezes, a gente trabalha, às vezes, com repostes, né? Então, de clientes que postam alguma coisa que marcam, por exemplo, a entrega de um empreendimento, vai lá, bate foto, marca, a gente trabalha com repostes e eles ficam felizes e propagam. Então, é bem interessante essa metade. Pensa como você gostaria de ser tratado por uma empresa, né? Exatamente. Exatamente, faça igual. Eu acho que também, às vezes, quando uma empresa já é maior, ela começa a sair na mídia, você pegar aquela matéria que saiu, repostar, você dá uma moral para aquele jornalista, para aquele veículo também que escreveu sobre você e você vira referência para ele como fonte também em determinado momento. Acho que tem várias maneiras de você trabalhar esse conteúdo. Outro negócio do seu segmento que você mencionou, nada custa também você mencionar ele também, você cria ali um acordo de cavaleiros, um sempre ajudando o outro nas redes sociais. E quem sabe você não evolui isso para uma parceria um pouco mais aprofundada do tipo, lança, de repente, um conteúdo em conjunto para poder ampliar a visibilidade desse material ou até mesmo dependendo desse parceiro, faz uma, tenta alguma coisa na linha de compra casada, se são produtos complementares, por que a pessoa que compra aquilo não tem um desconto para comprar no outro e a gente começa a fazer uma educação? Eu tenho um exemplo bem vivo, a gente tem um empreendimento de alto padrão e a gente fez uma parceria com um escritório de arquitetura de interiores. Então, é um exemplo bem vivo. Então, o público é o mesmo, produtos diferentes, né? E deu super certo isso. Legal. Faz todo sentido, bem complementar. GIFs, memes, estão valendo? Vale, vale. Vocês usam? A gente usa em determinados posts, né? Dependendo do tom do que a gente quer falar, a gente utiliza, sim. É, eu acho que é exatamente isso, né? Qual que é a mensagem que você vai passar? Qual que é o assunto que você está falando? O cara está numa reclamação lá de novo, o cara está a pé da vida lá e aí você vai responder o cara com um GIF de brincadeirinha? Não sei, não é a melhor hora, né? Então, assim, dependendo da mensagem e da rede que você tiver, faz todo sentido. Inclusive, esse negócio da rede, às vezes a gente tem aquela imagem que o LinkedIn é sisudo, que nunca aceitaria um tipo de GIF, se permite um teste, às vezes. A gente fez um post um pouquinho mais divertido no LinkedIn ali e foi um dos posts que mais tiveram engajamento e foi totalmente na contramão do que a gente achou que ia ser. A gente testou, achou que ia ser um desastre, foi super bom. Então, testar, cara, não tem outra coisa. Eu acho que uma outra dica legal também é se alinhar hashtags e a memes do momento, né? Brincar com os memes, cair na brincadeira. Aproveitar o que está no ar. Exato, às vezes uma hashtag está bombando, você faz algum post relacionado àquela hashtag e pode viralizar. Com certeza. É a mesma coisa o meme também. É por isso que tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, né? O bilhete, né? O bilhete, é. Marque algum amigo o quê? Isso também é muito comum nas empresas, né? Você pede para marcar algum amigo nos comentários e aí você começa a aumentar também a mensagem. Enfim, esse é criativo, né? Mais perguntas do pessoal. Tem muitas perguntas. Nosso tempo já está chegando no limite aqui, mas eu acho que vamos responder mais umas perguntas. A Simone Monteiro Aguiar observa que os seguidores interagem mais no Instagram do que no Face. Por que isso acontece? E ela fala que ela trabalha com moda masculina. Por que as pessoas interagem mais no Instagram do que no Face? Bom, vamos lá. Olha o conteúdo dela. É moda, né? E o Instagram tem um apelo visual muito forte e muitas vezes as pessoas estão muito interessadas em moda no... Acho que Instagram e Pinterest se destacam nesse sentido quando a gente fala de moda, né? De maneira geral. Então, assim, de novo, não é que a persona é diferente, mas quando ela está no Instagram, ela está procurando um tipo de conteúdo mais associado ao que ela pode oferecer. Então, é quase que natural esse maior engajamento dentro do Instagram do que do Facebook necessariamente. Mais uma pergunta. Túlio Sá, qual a principal diferença no resultado entre um post patrocinado e um anúncio? Na verdade, é a mesmíssima coisa. Só que a diferença do post patrocinado é que você faz um anúncio a partir de uma publicação, mas ele, na essência, é um anúncio. Quando você faz só um anúncio dentro do gerenciador de anúncios do Facebook, aquilo que você está veiculando não vai para a timeline da sua página, não aparece para os seus seguidores e se você for lá depois dentro da tua página e tentar procurar, você não vai achar. Então, a diferença, basicamente, os dois são anúncio, só que um aparece na tua timeline e o outro não aparece. Legal. Mais uma última pergunta aqui para a gente terminar do Pablo Carvalho. Em termos de quantidade de postagens semanais, qual seria uma quantidade considerada equilibrada para uma empresa de pequeno a médio porte? A gente já falou um pouquinho sobre isso e eu não sei se é o tamanho da empresa que vai dizer a quantidade de posts que você precisa ter. também vai muito pelo que ele tem de estrutura para gerar esse conteúdo. Não é só a questão de quantidade de semana, mas tipo, se você tem uma empresa pequena que é você mesmo que vai fazer o conteúdo, se você conseguir fazer o conteúdo, por exemplo, todo dia, criar um conteúdo novo, ótimo, mas você também tem outras atividades. então vai muito do que você consegue absorver desse trabalho. Legal. Super assim embaixo, eu acho que primeiro a gente começa com o que eu posso fazer. Segundo, o que o meu público está disposto a consumir. Então assim, beleza, agora eu tenho recurso para fazer 10 por dia. Até qual é o limite de engajamento disso daí? Chega um ponto de saturação que as coisas não começam a funcionar. Mensuração. Essa é a resposta para você, né? A gente já falou algumas ferramentas aqui, vamos falar para finalizar aqui mais ferramentas para a gente dar dica para as pessoas o que elas podem usar. A gente já falou do Rootsuite, já falou do próprio Resultados Digitais. Que outra ferramenta vocês usam lá? Vamos lá, dar o mapa da mina para o pessoal. Ferramenta de chat, Hug. Hug e chatbot. Isso. Quem quiser saber mais sobre Hug, eles estiveram aqui com a gente na terça-feira também, o webinar sobre dados e atendimento ao cliente. A gente está fazendo, está utilizando algumas ferramentas, mas aí é para uma gestão um pouco mais avançada, né? E a gente usa o RD, o próprio RD para a automação, né? E CRM, para a gestão dos leads. Gestão, falamos muito sobre isso ontem também. Assista o Webcast. Vamos lá. Algumas ferramentas de mensuração de resultados de redes sociais. Tem uma ferramenta que eu gosto bastante, que ela é acessível e tem uma versão gratuita legal. Ela chama Agora, 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 igual eu escrevo em português mesmo, Agora e Pulse. Agora Pulse, eu gosto bastante dela. Tem a Quick Sprout. Essa é boa. Quick Sprout. Saif? Saif, tem a Saif também. Essa eu não conheço. A gente usa a Saif. A gente tem Social Bakers também, aí é para um ticket um pouquinho mais alto. Essas ferramentas, elas trabalham mais na linha de mensuração. Social Bakers tem um pouquinho de saque também, gestão de comunidade, coisas desse tipo, análise de concorrência. Quando a gente pega ali e vai para uma linha de aplicativos para as redes sociais, você tem ferramentas que permite você criar joguinhos com a marca da tua empresa. É o que a gente chama de alguns aplicativos white label, que você vai lá e coloca a tua marca ali dentro. Tem uma que eu gosto muito, ela chama Contest, com K. com K e T mudo no final, Contest. Essa ferramenta é bem legal, traz bastante coisa positiva. Para agendamento de publicação, eu queria colocar uma outra que eu gosto muito, tem uma integração muito legal com o WordPress, que é a CoSchedule. A CoSchedule, ela tem uma integração legal, te permite fazer agendamento de postagem direto do WordPress lá nas redes sociais. É uma ferramenta boa também, vale manter no radar aí. Tem mais uma aqui, a If This Then That, EFTTT. que você coloca se acontecer algo, faça algo. Então você pode automatizar, por exemplo, toda vez que te mencionarem no Twitter, mandar um e-mail para você, toda vez que te mencionarem no site, mandar um e-mail para você. Enfim, você pode sempre fazer se algo, faça algo. E se automatizar essa... Na linha de monitoramento também, eu acho que vale a pena trazer algumas, eu acho que uma das mais famosas aí no Brasil é a Scoop. Scoop também. Tem a High Platform também, que é uma ferramenta bem legal, que integra não só monitoramento, como chatbot também. Eles têm um bot próprio lá, que funciona bem legal. A gente, inclusive, está até usando eles agora. Na linha do chat, eu acho que eu acrescentaria o ManyChat e o ChatFuel. O ChatFuel é muito legal, tem uma versão gratuita muito boa, que te permite fazer várias automações ali dentro do Facebook, mas automações que geram valor. mais alguma? De memória, são essas aí. Beleza, já tem muita também, né? Bom, é isso, pessoal. Ficamos por aqui, esse é o último webinar dessa semana de Transformação Digital. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais conteúdo, no site do Sebrae tem muitos, no transformaçãodigital.com também tem muitos. Vocês também produzem bastante conteúdo lá no RD, no resultadosdigitais.com. Enfim, conteúdo é o que não falta, né? Espero que vocês aproveitem, tirem proveito disso para trazer mais resultados para as suas empresas também. E, óbvio, todo mundo quer vender mais no final das contas, né? É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Obrigado por vocês que estavam assistindo. Até a próxima. Valeu, galera. Se vale a pena experimentar o Sebrae? Bom, aí depende. Só vale a pena se você quiser um serviço acessível, competente, feito por especialistas envolvidos com o seu negócio. Se você quiser vender mais, quiser alcançar os tão esperados resultados. Ou seja, se você quiser que o seu negócio vá bem. Se você já tem uma pequena empresa ou está com a ideia de abrir uma, vale a pena experimentar o Sebrae. Sebrae. Empreendedorismo que transforma. sebrae-sc.com.br o Sebrae-sc.com.br O Sebrae-sc.com.br O Sebrae-sc.com.br